Olá, meu nome é Leonardo Gorosito e eu sou timpanista da Orquestra Sinfônica do Paraná. Porém, apesar de eu ser timpanista, hoje eu vou mostrar outro instrumento da família da percussão para vocês, que eu gosto muito de tocar. É o vibrafone. Então, na nossa formação como percussionista, a gente aprende vários instrumentos. Quando a gente está na faculdade, no mestrado, a gente aprende a caixa clara, a gente aprende o triângulo, pratos, diversos instrumentos. E existe uma família da percussão que se chama a família dos teclados, ou a família dos barrafones. São esses instrumentos de placas. Então, aqui temos o vibrafone e também vocês provavelmente conhecem o xilofone, que é um instrumento bastante conhecido até dentro do contexto orquestral. A diferença entre o vibrafone e o xilofone, uma delas, é que desde quando esse instrumento surgiu, no século XX, foi acoplado a ele um sistema de motor. Eu vou ligar aqui o motor e vocês vão ver o que acontece. O que acontece? As platinelas que existem em cima do tubo de ressonância, viram e abrem e fecham o tubo, criando um efeito de vibrato, ou também chamado trêmulo. Outra diferença entre o vibrafone e o xilofone é que as barras, ou as placas, ou as teclas do vibrafone são feitas de metal, enquanto a do xilofone são feitas de madeira. Inclusive, se você perceber o nome xilofone, o radical xilo significa madeira em grego. Então, o vibrafone, as teclas são de metal. E o que acontece com o instrumento, pelo fato das teclas serem de metal? Elas vibram por mais tempo. Então, foi acoplado também um sistema de pedal. Assim como o piano. Quando você quer, você deixa a tecla soar. E quando você quer, você abafa as teclas. Bom, depois então de vocês saberem um pouco mais sobre esse instrumento, agora eu vou tocar para vocês uma peça Luisa, de Antônio Carlos Jubim. E quando você quer, você deixa a tecla soar. E quando você quer, você deixa a tecla soar. E quando você quer, você deixa a tecla soar. E quando você quer, você deixa a tecla soar. E quando você quer, você deixa a tecla soar. E quando você quer, você deixa a tecla soar. E quando você quer, você deixa a tecla soar. E quando você quer, você deixa a tecla soar.